E aí galera, beleza? Meu nome é Bestriski, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal galera, voltando com a nossa série aqui de mods na 1.15 No modpack Kitech galera, e é o seguinte, eu estou começando esse vídeo hoje Consertando aqui, reparando esses buracos que ficaram, certo? Na nossa muralha aqui, beleza? Apesar de que, eu acho que talvez depois fique... Opa! Nossa, essa visão é muito ruim, peraí, peraí, aqui, pronto, aqui melhor Apesar de que, depois, eu acho que fica até mais fácil, viu? Mas, seguinte, vamos dar uma olhada na muralha aqui, pra ver como é que ela ficou Eu não dei uma volta ainda galera, desde o último vídeo, tá? Aqui ó, isso aqui Ó, então galera, aqui ó, ele não coloca... Bloco aonde tem alga, cara Bom saber né, velho, bom saber Ó, beleza galera, terminei de tampar, eu acho, eu acho que eu peguei tudo Agora é o seguinte, ó Temos aqui o nosso shape de query Vamos tirar esse aqui E colocar o nosso shape de query Vamos colocar ele assim e assim Deixa eu ver Não Deixa eu ver Não, aqui é 16 Aqui é 33 E aqui é 33, galera Isso Porque aí vai dar a posição certinha Isso garoto, isso que eu queria E ele vai pegar então Toda essa área interior, galera Ele vai farmar tudo pra gente aqui, beleza? Deixa eu tirar aqui o sinal de headstone, né? Vou tirar aqui E, vamos lá Vamos ver se ele vai funcionar Ligou aqui Já é pra estar funcionando, hein? O que ele tá pegando? Ó, pegando sandstone Ih, eu acho que ele tá pegando o chão também lá, viu, cara? Não precisava ter pegado o chão não, eu acho, viu? Vamos olhar aqui, peraí Onde é que ele tá farmando? Ah, meu Deus Agora eu não consigo sair mais Tá É só vestir minha armadura também, né? Deixa eu pegar um night vision aqui Acho que minha night vision tá acabando, velho Beleza Vamos tomar uma de cada? Porque aí os bichos não incomodam a gente, né? Então, uma dessa e uma dessa aqui, ó Beleza Beleza Tá, e vamos ver aqui Eu acho que ele vai farmar A sandstone que eu pus no piso também, velho Eu acho Não tenho certeza, galera Mas vamos ver Ó, faltou aqui, ó Depois eu coloco Aqui também Vou achar um monte de buraco aqui, velho Vamos ver aqui como é que ele tá funcionando Ó, vamos colocar a sandstone aqui Tá funcionando? Ó, a gente começou a pegar bastante prismarine pra gente Ih, eu tô achando que eu coloquei a altura demais Eu acho que ele tá farmando coisa lá do piso, cara Mas, enfim Vamos ter paciência, galera Vamos ter paciência Esperava que eu tese aqui Vamos ter paciência Beleza, galera Terminou aqui Eu fiz uma plataforminha ali, galera Só pra marcar o meio Tá? Porque vai ser aonde Vai ser o meio da nossa trap, certo? Não sei porquê, galera Faz esses vãos aqui na beirada Tá? Eu não sei se Eu vi que tinha ali Vi aqui Eu não sei se ali também tem Mas nos cantos aqui, ó Eles formam Coisa E uma coisa curiosa, galera Do comportamento dessa query aqui do Ftools Ela vai, tipo, como se ela estivesse coletando bloco de água também Eu tentei filmar um pouco disso aí Talvez faça uma time lapse Não sei Não, aqui ficou normal E do lado de cá Também ficou Normal Não sei Foi só naqueles dois lados lá, então Que... Aí Ô, fácil não Só Que ficou, então, desse jeito, galera Ficou estranho Consumiu os blocos e tal Vocês veem umas marcações lá Olha lá no fundo Tá vendo, ó Aqui no meio era onde tava o templo Tá vendo, ó Também ficou Faltando os blocos de água aí Enfim Beleza, galera Agora o próximo passo É o seguinte Próximo passo É a gente Ô, meu Deus Próximo passo é a gente agora colocar Ah, e aqui, ó O material que coletou, galera, ó Foram o quê? Uns oito mil prismarine Prismarine bricks, né Uns Seis mil e quinhentos de prismarine Prismarine Duzentos e sete de dark Oito blocos de diamante Trinta esponjas, beleza? Deixa eu tirar isso daqui Isso Vamos colocar ele aqui E vamos pegar agora o nosso de areia Certo E colocar aqui Beleza Deixa eu tirar o sinal de redstone desse negócio A gente vai colocar esse cara aqui E vai colocar esse aqui agora, galera Que tá exatamente com a mesma área Do que tava antes Certo? Com send E agora que tá aquela discussão Que nós tivemos uns vídeos atrás E agora nós vamos tirar tema, galera Por quê? Qual a questão? Se esse cara colocar um bloco de cima Primeiro O bloco de areia vai cair E aí pode ser que O segundo de cima Quebre E ele não complete a área Então agora que nós vamos fazer esse teste, velho Tá? Vamos pôr aqui então Pra já Oh meu Deus Tem que mudar o negócio, mestre? Aqui, ó Vamos pôr pra ele já extrair aqui, ó Isto Pra ele encher o baúzinho aqui De areia Eita Nossa, ainda pegou mais aqui, galera Faltou Faltou aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Então Foi isso aqui que pegou, na verdade Beleza Tá aqui tudo de areia E tem mais areia aqui E agora nós vamos mandar ele colocar Deixa eu só conferir de novo, galera Se tá sólido Tá Beleza Ó É um blocão Que ele vai fazer Ai Vamos lá, galera Agora é a hora, hein Ele começa colocando de cima, cara Mas vamos ver lá Vamos ver A vantagem de ter passado a Quarry antes É que os blocos Não tem nada, teoricamente Que façam que os blocos virem Virem itens Tem que ver se eles estão Tá, tá subindo Eu acho que tá subindo, sim Ah Alguns lugares não tá, galera Ó Cês tão vendo? Que alguns lugares Eita E agora a água Autorizou aqui Então realmente, galera Ó A areia Dá problema, viu Realmente A areia Dá problema Deixa eu ver O que que tá acontecendo aqui Eu não lembro, velho Quem que comentou Porque ele começa colocando de cima pra baixo Esse é o problema, cara Esse é o problema Se a gente der um stop E mandar ele começar de novo Aí ele vai começar a completar ali Ó Então galera Fica a dica Usar um bloco Que não tenha gravidade Porque ele começa colocando De cima pra baixo Já deu problema ali de novo Tá vendo? Ele entende Que ele colocou O número de blocos necessários Ou nem isso Porque o problema é o seguinte Ele começa colocando ali Depois coloca na segunda fila Na terceira Quando ele chega na altura Que já tem bloco Ele para Porque já tem bloco Entendi É Então Eu acho que vou ter que dar um pause aqui Galera Na gravação E nós vamos farmar Outro bloco Talvez Cobol Seja um bloco mais fácil Olha lá Tá vendo? Quando ele chega na altura Aí ele para O que dá pra fazer também É a gente ficar dando stop E recomeçando Ó Cada vez mais Ele vai colocar um bloco ali Tá vendo? Ó Chegou ali Agora o próximo fileiro Era pra colocar Ele já tem bloco lá Vamos dar um stop E voltar Mas aí é trampo Né galera? De qualquer forma Melhor do que colocar na mão Né não? Beleza galera Tô terminando aqui Eu fiz com areia mesmo Tá pessoal? Era o bloco que eu mais tinha É Fiz aquele esquema mesmo Fui parando Voltando Parando e voltando Parando e voltando Aqui ó Tinha ficado Alga No fundo E Lá no fundo Ficou os blocos Todos sobrando Deve ser o mesmo caso daqui Ó Quer ver? Ó Tá vendo? Cheio de bloco E alga aqui ó Ele não coloca A areia Beleza Eu acho que mais uma rodada aqui Ele vai completar aqui pra gente Apesar que aqui já dá galera Já Já dá Mas aqui ó Só você Para aqui Começa de novo Isso Ele vai procurando toda a área E provavelmente vai colocar nesses lugares que estão faltando Beleza galera Agora o próximo passo é o que? Tirar toda a areia de novo Mas gente Olha Impressionante Uma caixa De areia De 34 blocos de altura Velho Daqui eu acho que a Flufo Ia fazer lugar Não fazer cocô no lugar certo Ai 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 Bueno Deixa eu ver aqui E aí minha filha Não vai colocar areia nos lugares que estão faltando Não? Será que já acabou a areia? Pode ser também Ah acabou a areia galera Deixa eu botar aqui Quer ver? Tem mais uns packzinhos aqui Eu quero que ele complete ali Só para não dar problema Ai ó Completou Beleza Faltou um pedacinho Faltou aqui Mas acho que é o suficiente para tirar toda a água galera Beleza Estava pensando o seguinte pessoal Enquanto eu ia colocando aqui Os Guardians Eles iam criando pequenos buracos na areia Certo? Então eu acho que se você tentar colocar bloco sólido Um outro problema que você pode enfrentar É justamente esse É Ficar uns buracos com água no meio do quadrado todo O que eu acho que não aconteceu aqui Bom Vamos saber agora né Deixa eu pegar aqui Isso para E agora a gente vai Justamente fazer o contrário Tirar toda a areia que a gente acabou de colocar Deixa eu pegar esse tubo Tira ele Mais fácil assim galera Não Não Essa aí você tem que mudar a função da range né Isso Tira aqui Para ele botar tudo aqui Certo? E vamos lá Eu acho que está certinho velho Beleza Começou a cavar ali Muito bem Então galera Vou esperar agora ele cavar tudo aqui E assim que estiver terminando Eu volto com vocês Beleza? Beleza galera Já estou fazendo as marcações aqui pessoal De como eu vou fazer essa farm A ideia aqui é o seguinte Bem simples na verdade Vamos ter quatro áreas de spawn aqui De Dos guardians Certo? Lá embaixo vai ter soul sand Soul sand joga eles para cima Derruba eles No meio E eles morrem no meio aqui Beleza? Se ficar pouco produtivo galera Eu pensei depois em aumentar essa área aqui Fazer de um modelo diferente Mas aí é tranquilo E com esse negócio aqui ajuda demais galera Ah E tem uma coisa Essas duas chunks ali ó Essa dali do canto E aquela do canto são chunks de slime Então se a gente precisar mais para frente Ó Já sabemos que temos duas chunks de slime Mas deixa eu mostrar para vocês aqui ó Fica muito fácil cara Construir com esse negócio aqui ó Que aqui a gente fica aqui ó Faz assim ó Pronto Ó Tchum Foi Tchum Tchum Foi Aí fica fácil né galera Aí fica fácil demais Beleza Eu vou ter que fazer galera Muito Eu quero fazer de vidro Para a gente ver o que está acontecendo aqui É Então vou ter que ir lá na base Fazer mais vidro Eu trouxe pouco vidro né Vou ter que ir lá na base Pegar mais vidros para colocar aqui E aí quando a gente for encher os tanques de água aqui Eu volto com vocês Para mostrar enchendo os tanques de água Que nós vamos usar uma maquininha do mecanismo Muito bacana Beleza Galera Terminei os caixotes aqui Hehehe Bueno Agora Seguinte Para encher isso aqui de água velho Vamos lá na base Nós vamos fazer uma máquina do mecanismo galera Que chama Fluid Planisher Ih Deixa eu só ver uma coisa aqui Eu não sei se eu tenho Gelo Suficiente Eu acho que eu tenho sim na verdade Não Mais que suficiente Beleza Vamos lá para a base Beleza E vamos lá galera Fluid Planet não é uma máquina muito difícil de fazer Tá Ó A gente precisa só da Pump E a Pump a gente precisa de um Acho que ele não sabe fazer balde Cara Vamos fazer manualmente mesmo Faz um desse E um Casing Machine Casing Fala aqui para a gente Ok Pronto E vamos lá Uma Pump E o Fluid Planisher Beleza É Agora a gente precisa de um tanque Do Dimensional Su E já vamos conferir aqui ó Qual o código de saída desse aqui 207 Beleza Muito bem Estamos de volta Seguinte galera Primeira coisa que eu vou fazer aqui É Encher aqui tudo de Gelo Certo Então ó Aqui ó Essa camada Toda De gelo Exceto Talvez Por um Passo Na verdade É um abaixo Né velho É um abaixo É Um abaixo É aqui ó Aqui Nós vamos encher tudo de gelo Boa E aqui Se quiser já colocar Uma camada De gelo Também Já pode Na verdade ó Aqui ó Beleza Então vamos lá Botar gelo aqui Bom Beleza Agora o que nós vamos fazer galera Vamos quebrar aqui Um Um aqui ó E nós vamos colocar O nosso Fluid Não Boa Tá Vamos colocar o nosso Fluid Planeter Aqui Ele enche galera Até a linha Abaixo dele Tá Ele tava com um pouquinho de energia Eu tava fazendo só uns testezinhos Né Pra ver se ia dar tudo certo Mas Aqui ó Olha lá ó Ele vai consumir na água E vai enchendo Aqui todos os blocos Com água Tá Ele já coloca Todos os blocos Vão ser Um source de água Beleza Ah Eu esqueci velho Foi de pegar Como que fala Os upgrades Deixa eu buscar uns upgrades lá Beleza Gente Esse teleporte Do Do RF Tools Galera É muito bom E muito fácil de fazer Depois eu vou fazer uma plataforma Aqui em cima E vou colocar o Aquelas coisas todas Aqui em cima Quando a gente vier pra cá Já vamos sair no meio Em cima da farm Mas vamos lá Vamos pegar aqui ó Oito de energia Apesar de que eu acho que ele não gasta tanta energia Nossa senhora Olha já tá nascendo um monte de De guardian O gelo galera Aqui em cima É só Na verdade tem dois motivos Primeiro que a gente tem que quebrar essa linha aqui Pra ela criar uma correnteza Pra eles caírem aqui Certo E segundo E segundo Para os guardians Não ficarem matando a gente Aqui né Olha quanto guardian já Velho Aí eu quero um negócio desse No redstone Cara Galera Isso aqui ó Com o mod Tira no tempo de farmar areia Porque todos eles teriam que farmar Os blocos né De todo jeito Pra secar aqui Eu devo ter gastado Umas Três horas Pra fazer isso tudo aqui Isso com mods galera Imagina Beleza galera Terminou o primeiro aqui Então agora Eu vou repetir Esse mesmo processo Nos quatro lados Nossa senhora Já tá dando um lag galera Por causa desses bichos Por causa dos itens Impressionante Mas vamos lá ó Mesma coisa aqui Cava aqui Bota aqui Dá um alt aqui Bota aqui E tem que botar Pra autoinjetar Galera Voltando aqui Antes de terminar Só pra dar uma dica Pra vocês É Em todos Todos os três Que aconteceu isso Tá Ele fala que terminou Mas na verdade Não terminou O que que você faz Você tira ele Bota ele de novo Que ele vai continuar Colocando Beleza Ele vai terminar Mesmo Quando ele parar De puxar a água Aqui ó Tá Aí você pode ter certeza Que ele terminou Beleza Mas ali ó Dá pra ver que ali E ainda tem ó Um lugar sem água Beleza galera Parece que acabou aqui Agora é o seguinte Vamos lá Vamos Finalmente Quebrar o gelo Deixa eu pegar Essa picareta aqui Que ela não tem Subtouch Beleza Vamos quebrar Primeiro Esses daqui Isso Boa Opa Não Eu não sei Galera Se uma correnteza Já é o suficiente Se não for Eu coloco mais Aqui também Não tem problema Não Vai dar um trabalhinho Porque trabalhar Com esses Bichos Nadando É difícil demais Mas vamos ver Se vai ser o suficiente Agora sim Agora a gente pode Quebrar ali Nossa Agora imagina Seguindo Vanilla Véi Nossa Vou morrer Não precisa Como pegar Comida Vamos ver Se um aqui Vai ser o suficiente De altura Pra jogar Eles todos Lá Vamos dar uma conferida Se tá tudo certinho Beleza Tudo certinho Tudo certinho Aqui Agora é o seguinte Galera Agora eu não tenho Que trabalhar Aqui Véi Primeiro Eu já achei Que a altura Seria suficiente Pra eles morrerem E não tá sendo Então eu vou ter Que colocar Aqui Nossa senhora Eu vou ter Que colocar Galera Aquele negócio Que dá dano Nos mob Bora lá Craftar Aliás Pessoal Já fiz aqui O lugar Que a gente Vai ficar Pra Eu achei Que a altura Seria suficiente Mas não foi Galera Eu acho Que precisa De 40 Blocos Eu pus 32 Blocos Se eu não me Engano De altura Beleza Galera Fiz uma caixinha Bem embaixo Aqui E é o seguinte Eu quero testar Pra ver Se Eu não lembro Qual que é O range Cara Deixa eu ver Aqui Vamos ter Esse brick Vamos colocar Ele aqui Vamos colocar Esse chest Aqui E Vamos pegar Um Esse cara Aqui Primeiro Deixa eu fazer O seguinte Deixa eu Deixar Público Um Change Só pra gente Ver se ele Vai pegar Eu quero ver Se esse Hop In the Hopper Vai pegar Os itens Ah GG Galera Beleza Então Vamos mudar Aqui pra Mestre Isk Não Público Primeiro Pera aí Tem que quebrar Esse cara Primeiro Nossa senhora Não vou quebrar Nunca Aqui Quebra aqui Primeiro Tira Tira Isso Mestre Isk 102 Change Boa Agora sim A gente pode jogar Esses caras Aqui E Vamos jogar Esse cara Aqui Beleza Agora o meu problema Galera É conseguir Colocar Esse Esse carinha Aqui Tá Vamos tentar Colocar aos poucos Porque Vai ser Treta Ó Consegui colocar um ali Outro Boa Ai 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 Levanta Levanta Vou Levanta Vou O problema O problema é Que essas plates Também dão dano Na gente Galera Tá vendo Beleza Beleza Agora Agora Para finalizar Mesmo Gente Olha Primeiro Que a textura Fica bugada Mas segundo Que o elevador Dá alcance Lá embaixo Ó GG Eu trouxe Eu fiz mais Fiz 40 Vamos fazer Aqui A linha Completa Pelo menos Mais uma Aqui E fica Só O meinho Aqui Ai 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 Esse é o problema Vamos descer Aqui Isso é o problema Mas Agora Galera Olha só Isso aqui Sobe rápido Aqui Fica Aqui E Vamos ver Ó Aqui é o seguinte Galera Deixa eu mostrar Para vocês Uma coisa Se eu não Tiver enganado Eu Deixa eu ver Se a gente chega Aqui São 128 Blocos Que são 4 8 chunks Então ó Eu Tando nessa chunk Aqui Interiza Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Pega Isso daqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tá Aqui não Pega Pega Essa ilha Essa ilha Eu iluminei Tá E aqui Não pega Beleza O problema Galera É o seguinte A altura Que eu estou Aqui ó 84 Ele vai renderizar As cavernas Que estão Embaixo Aqui Do Do Templo Tá E outra Coisa Também tem Os peixes Que estão Spawnando Do lado De fora Da coisa Enfim Mas Eu acredito Que vai ser Bem eficiente Isso daqui Tá galera Vai ser bem eficiente Se a gente Precisar Eu não sei Se pra cumprir O final De fazer o solar Aqui Os painéis solares Se a gente Precisa De Esses itens Aqui Mas enfim De qualquer forma Ficou o desafio Fizemos o templo Ah é verdade Agora é a hora Do balanço Também Né galera Seguinte Como alguém Já tinha comentado A gente tinha Debatido Aquela vez Blocos Que tem gravidade Galera Com o builder Do RF Tools Não é uma boa Tá É melhor você Utilizar blocos Sólidos Não sólidos Mas blocos Que não tem gravidade Certo Porque vocês viram Um problema Que foi Mesmo usando Blocos sólidos Acredito eu Que pode ter Algum problema Se ele tentar Spawnar um bloco Onde tiver Uma entidade Se ele tentar Colocar o bloco Onde tiver Entidade Certo Mas é isso galera Projetinho Concluído Aqui da nossa Farm E E É isso Eu espero que vocês tenham gostado Galera Foi um desafio Não tem tanto a ver Com o objetivo Do modpack Mas foi um desafio De a gente tentar Fazer alguma coisa Com os mods Para a experiência E tudo mais Beleza Então eu espero que vocês tenham gostado Se quiserem mais coisas Desse tipo Dê as dicas No comentário Falando o que você quer Que a gente faça Teste Para fazer Coisas do Vanilla Com mods Por exemplo Seria interessante Ver a diferença Eu acredito Que se eu tivesse Feito isso daqui Eu demoraria Semanas E eu demorei Aqui Um a cinco Horas No total De trabalho Talvez Por aí Mas é isso Então galera Não se esqueça Muito obrigado O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like Comente Compartilhe Nas suas redes sociais Deixe aí Coisas que vocês querem Que eu faça Para a gente testar Coisas do Vanilla E é isto Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui Fui